Fala galera, Ferdas, Ferdas aqui, Série Formando Maranhão, episódio 8, melhor goleiro? Olô, como assim? Pra começar o episódio, fui dar uma conferida nos objetivos da temporada, tamo dentro do padrão, tamo dentro do que se esperava, Ferdas conseguindo aí boas atuações e fazendo o que o treinador queria, olha só a bola nos pés do Ferdas, bem lançada ali pra ele, o primeiro jogo da neve, na neve do Ferdas, ele foi quase conseguiu passar do zagueiro, a bola voltou nele, agora sim ele conseguiu passar, ele tirou o cruzamento e na cabeçada o Kelly acabou desperdiçando, mandando por cima do gol, mais uma vez Fernando conseguindo o cruzamento e de novo o Kelly mandando por cima do gol, o Kelly não é bom pra cabecear, a gente tá descobrindo as coisas aí, Ferdas, Ferdas, olha só, um passe ali meio sem querer pro Huggins, a bola voltou nele, a zaga totalmente equivocada, o chute do Ferdas, Ferdas, mas o goleirão conseguiu mandar pra fora, lançamento do Ferdas, Ferdas pro Huggins, a bola sobrou no Kelly, que mandou pro fundo do gol, o Huggins cabeceou na trave, a bola voltou ali na na cabecinha do Kelly, que dessa vez ele não desperdiçou, quando não é assistência do Ferdas, 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 ele faz, né, certinho, Kelly, certinho. Muito bem, galerinha, o Shelburne conseguindo abrir o placar com 76 minutos apenas, falta pro time do Shelburne, a cruzamento do Ferdas, Ferdas, a zaga conseguiu tirar e no rebote, acabou não saindo nada, mesmo com o chute do Fernando, a bola foi pra fora e terminou assim, o jogo, galerinha, 1x0 apenas pro Shelburne, Ferdas, 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 nota 9.3, uma boa nota, é, o overall do Ferdas, Ferdas já tá 78, hein, Ferdas, Ferdas evoluindo bastante nesse início de temporada pelo Shelburne. Muito bem, mais um jogo, jogo contra o Bohemians, Ferdas, Ferdas vai de novo de meia esquerda, obviamente a posição dele, né, nota 5.6 apenas aí pro Ferdas, Ferdas, ele resolveu que a nota tava muito baixa e foi pra cima, foi passando, tirou de 2, já chegou na linha de fundo, conseguiu o cruzamento, mas o cruzamento saiu torto, ele não é bom ainda pra dar cruzamento e o chute pior ainda. Mais uma jogada do Ferdas, Ferdas, Ferdas já tava subindo a nota aí, ele passou do zagueiro do Bohemians, chegou ali dentro da área, esperou a decisão do zagueiro, o zagueiro foi muito mal, posicionamento desses caras é ruim e ficou fácil, fácil Ferdas, Ferdas mandar pro fundo do gol, sozinha, jogada individual do Ferdas, Ferdas e mais um gol do time do Shelburne, olha só, tirando um chute forte aí na diagonal, tirando do goleiro também. Bohemians tá chegando também, o Brian conseguiu passar no meio de todo mundo ali, incrivelmente ele passou no meio de todo mundo e na saída do goleiro ele chutou por baixo do goleiro, empata o jogo, time do Bohemians, Ferdas, Ferdas de novo com a bola, abriu um espaço aí na entrada da área, ele resolveu arriscar e olha só que golaço galera, a bola entrou no ângulo, que chute lindo do Ferdas, 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 olha só pra vocês curtirem aí por outro ângulo, ele abriu espaço e quando abre galera, que chutaço, que linda essa finalização do Ferdas, Ferdas pra terminar muito bem o primeiro tempo. E pra começar bem o segundo tempo, olha só que brincadeira galera, resolveu todo mundo e na mesma bola, todo mundo tropeçou, o que importa é que a bola entrou e o juiz deu gol pro Ferdas, 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 vocês vão ver aí no replay que o único que não merecia esse gol era o Ferdas, Ferdas, olha só a bola foi passando, foi indo sozinha pro fundo do gol, a zaga não conseguiu afastar, um atrapalhou o outro. Muito bem, Ferdas, Ferdas de novo vai passando da zaga, abriu espaço, ele mirou pro gol, mas o chute saiu travado. interessante, é que o juiz deu falta em alguma coisa, ou melhor né, o chute pegou no meu próprio jogador que tava impedido, sempre acontece isso, eu não gosto nem um pouquinho disso, mas beleza, o Shelburne já tava metendo 3 a 1 e o jogo ainda não tinha acabado, o time do Bohemias sofrendo na mão do time do Shelburne que tem Ferdas, Ferdas, que conseguiu dar esse passe mais incrivelmente, o Huggins perdeu o gol, não vi se foi o Huggins ou o Kelly, Ferdas, Ferdas, olha só quando a máquina começa a dar esses toques aí, eu já sei que sobe uma bola, medi o tempo, consegui pegar certinho a bola, mas chutei pra fora, e o Huggins não desperdiçou nessa jogada, assistência do Ferdas, Ferdas de novo, um belo lançamento, e o Huggins, meu Deus, pegando de primeiro e mandando quase no ângulo, que chutaço do time do Shelburne, mais uma jogada praticamente igual dessa vez pro Huggins de novo, só que ele tava do outro lado, dessa vez ele mandou pra fora, termina assim, o jogo nota 9.6 pro Ferdas, 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 4x1 pro time do Shelburne, nota bem diferenciada do Ferdas, 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 ele jogando muito bem, olha só o goleirão do time do Shelburne tá lesionado, e galerinha, eu tenho uma boa notícia pra vocês, adivinha quem que eles colocaram pra substituir o goleiro, gente? Justo, justo, eles colocaram o Ferdas, Ferdas como goleiro, ei, ai, ai, obviamente eu não gostei nem um pouquinho, coisas que só acontecem no time do Shelburne, não tinha goleiro, galera, e os dois estavam machucados, e o que ia voltar mais rápido, ainda ia demorar um mês, um mês e meio, olha só o Ferdas, Ferdas, ele não queria saber de ficar no gol, não queria jogar no gol, realmente, galerinha, tá bom que tá certo que eu tô no gol, mas era o primeiro jogo, ainda tinha que acostumar a ficar lá esperando as jogadas, né? Ferdas, Ferdas partiu pra cima aí com o uniforme de goleiro, uniforme verdinho, olha só, abriu o espaço, mudou pro gol e a bola entrou, galerinha, Ferdas, Ferdas abre o placar com 5 minutos de jogo, na primeira jogada, essa câmera aí de goleiro, é a câmera, acho que pro, né? Não tô lembrando o nome dela, mas eu vi que essa câmera aí, gente, ela é bem legal quando se trata de abrir espaço pra chutar, porque com ela você consegue ver o posicionamento do goleiro adversário, né? Então você sabe se ele tá errado, se ele tá certinho, e se ele tá errado, você chuta, é difícil você perder, né? Olha só o time do meu adversário aí, que eu já esqueci o nome, Drogueda, não lembro se é esse, eles sofreram um pênalti, Ferdas, Ferdas no gol, o Brian na bola, o Brian correu pra bola, mandou, e a bola entrou, a bola entrou no meio do gol, Ferdas caiu ali pra esquerda, depois foi ali fazer uma graça, pegou a bola, saiu correndo com ela, muito bem, galerinha, o time adversário conseguindo fazer o gol de empate aí, é realmente o Drogueda United, mais uma vez, Ferdas, Ferdas pedindo a bola e partindo pra cima, olha só como essa câmera, o ruim dela é que ela fica virando, né? Mas ao mesmo tempo ela é legal, porque ela sempre te mostra o teu campo de visão que você precisa, né? Justamente pra onde você tá indo, ela te mostra, né? Olha só, dá pra ver que o goleiro não tá bem posicionado, e aí você manda o chute, é difícil você errar, mais um gol do goleirão do time do Shelburne, Ferdas, Ferdas fazendo o segundo dele no jogo, como goleiro, hein? Partindo a bola, levando sozinho, fazendo tudo, e vendo que o goleiro tá fora de posição e mandando pro fundo do gol, Ferdas, Ferdas faz o segundo do time do Shelburne, é que os zagueiros, ou melhor, os atacantes do time do Shelburne simplesmente não jogam, galera, não, eles são muito ruins, eles não conseguiam dar um chute legal pro gol, então aí o goleirão acabou tendo que sair, tendo que fazer a festa dele. A bola não chegava no meu gol, tava bem chatinho, ficar ali esperando, e olha só, quando chegava o Ferdas, Ferdas sempre tava na bola, sempre conseguia acompanhar as jogadas aí. Olha só, o Neil levou o cartão, vocês vão ver aí porque ele deu uma de loucão aí, foi lá e deu um carrinho exagerado no Ferdas, Ferdas ali, ele tava bravo porque o goleiro fez dois gols, será que era isso? Não sei ali, olha só Ferdas, Ferdas fazendo a defesa aí quase que mandando pro gol, fazendo gol contra, é difícil porque o goleiro tem 10 de cada atributo de goleiro, se não me engano, esse Ferdas, Ferdas aí, então ele não consegue agarrar a bola, ele só fica espalmando, espalmando, né, então vai ser difícil aí se demorar muito pra voltarem de lesão. Valeu, galerinha, situação inusitada que só acontece no Shelburne, vou continuar por um tempo de goleiro, porque os goleiros estão machucados, mas logo logo devo voltar pra minha posição aí, vocês estão vendo meus atributos de goleiro, não vai dar certo eu acho, mas vamos ver aí logo na sequência. Falou, galerinha, até mais!